Este homem que chega de carro é denunciado por comerciantes em Aparecida de Goiânia. Ele estaria aplicando um golpe. O homem se passa por funcionário do Procon e até da Prefeitura e pede dinheiro para que os comércios não sejam multados. Era por volta de meio dia quando esse ex-telionatário parou o carro justamente aqui e escolheu este comércio. A dona do comércio em nenhum momento percebeu que era um golpe. Este homem estava bem vestido, tem uma aparência de mais ou menos uns 50 anos de idade e carregava uma pasta. Dentro da pasta, várias placas como estas aqui, que ele disse que era obrigatório aqui neste lugar. Ele disse a ela o seguinte, eu quero todos os documentos do seu comércio. E ela entregou. Diante daquela autoridade que ele demonstrava, um homem bem vestido, um senhor inclusive, ela não suspeitou que fosse um criminoso, um ex-telionatário, que se tratava de um golpe. Ele então cobrou 126 reais e 60 centavos. Essa mulher, a dona desse comércio, catou tudo o que tinha, inclusive as moedas, para pagar. Porque ele disse que se não pagasse, a multa seria de mais de mil reais. Em troca desse dinheiro, ele ofereceu as placas, que estavam inclusive dentro dessa pasta, e disse o seguinte, coloca ali na entrada, viu, porque senão a senhora pode inclusive ser multada. Ela colocou o quanto antes essas placas e ele colocou o dinheiro no bolso. Com tranquilidade, depois de dar o golpe nesta comerciante, ele voltou para o carro e foi embora. A vítima só percebeu o golpe depois que o criminoso saiu. Ele levou o dinheiro da senhora e te deixou algum recibo? Não deixou nada, levou o dinheiro e deixou nada. Aí ainda quando ele foi saindo, eu perguntei, ei moço, eu vou ter que pagar mais alguma coisa aqui nesse comércio? Ele falou assim, é, por agora eu não estou sabendo. Essa comerciante não foi a única vítima. Conversamos por telefone com outra pessoa, que também caiu no golpe deste mesmo criminoso. E ele chegou dizendo que eu tinha que comprar uma placa, que essa placa é do Procon, que se alguém chegasse lá para me multar, não iria me multar, porque eu estava com essa placa. E eu falei, nossa moço, um negócio que eu não tenho dinheiro. Até mostrei meu caixa para ele, estou só com 83 reais que eu tinha vendido até aquele momento. E aí ele falou assim, não, me passa esse dinheiro, então, semana que vem eu passo aqui para poder te dar a confirmação do seu CNPJ, eu pego os seus dados, e você faz o CNPJ, que até então não tinha dado entrada, eu não sabia como funcionava, mas já era só abrir e pronto, eu não tinha ideia de como que seria, entendeu? Ele não apresentou nenhum crachá, nenhum documento, nada? Não, nada, ele só estava com uma maleta, e essa maleta cheia dessa plaquinha do Procon.